O CURSO DE MASCOTERAPIA Tem várias técnicas que eles aprendem, técnicas de massagem. A massoterapia oferece essa oportunidade de a gente cuidar do próximo. Essas técnicas são desenvolvidas com uma base teórica, com fundamentação científica também. Tive a escolha de fazer um curso de graduação de educação física. Me formei, aí como eu já tinha interesse em fazer alguma coisa relacionada à terapia manual ou corporal, eu procurei a massoterapia. A divisão do curso, a gente tem parte teórica e também parte prática, porém elas andam simultâneas. A gente vai ter um aprendizado teórico e em seguida a prática desse aprendizado, concomitante a ele, vai estar se fazendo a prática. O curso abrange disciplinas que estão dentro da área da saúde em geral. Por exemplo, biossegurança, anatomia, segurança do trabalho. Todas essas disciplinas a gente tem teoria e prática. E, por último, as técnicas específicas de massoterapia. Todos os alunos conseguem trabalhar e desenvolver os seus conhecimentos e suas habilidades nas aulas práticas, nos laboratórios equipados especificamente para isso. A gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas através da nossa mão. Isso, para mim, é muito gratificante. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti